Estamos aqui com Cris. Você de onde? Sou aqui de João Pessoa, município pertinho. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria? Para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque é um sonho que me permeia desde a infância. Então, eu gosto muito da cultura americana e eu tenho vontade de conhecer tudo isso. Capitalismo. Ah, capitalismo. Qual música que melhor escreve a sua vida? Anunciação, Donça e Valência. Se pudesse escolher um super poder, qual seria e como usaria esse poder no seu dia a dia? De desaparecer e voltar a qualquer momento. Se pudesse ter um jantar de uma hora, com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar? O meu namorado que faleceu atrás dele. Trazia ele para esse jantar. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Seria pago de graça. Depende. Depende da sua resposta. Aqui. Não, eu aceitaria. Nada chocaria ele. Aceitaria? Com certeza. Vou fazer mais outra pergunta. Vamos lá. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria a pessoa e porquê? Se pudesse trocar de lugar com alguém? Sim. Qualquer pessoa. Nossa, essa é... Mas eu acho que com uma grande autoridade do governo. Se pudesse... Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria? Eu quero que tu se lasque. Desejo muito que você se ferre bastante na vida. É isso aí. Dando sinceridade aqui. Estamos indo aqui para o Cinto São João. Fala um pouco, Cinto São João. Estamos fazendo uma prévia aqui. A caminho do Cinto São João. Eu fui ano passado a primeira vez e é um evento maravilhoso e é um evento que resgata muito e representa muito a cultura aqui do Nordeste, a cultura da nossa gente. Tem muita representatividade mesmo. Então, eu gosto muito não só pelo teor artístico, mas eu gosto muito de tudo que a festa em si representa. Todas as festas de Minas aí, porque essas festas, no passado, elas representavam a alegria pela fartura, pela colheta, pela chuva. Então, elas me representam bastante nesse sentido. Quer deixar a tua rede social aqui para a gente, se quiser? Cris Quadros Confeitaria. Arroba Cris Quadros Confeitaria. Eu sou confeiteira. Segue a dica, hein? Fala aí para nós novamente. Arroba Cris Quadros Confeitaria. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem! Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem! 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 Vem!